O que é que é isso? O que é que é isso? A gente vai dar aquela doada que tem que seguir lá em cima. Não, não, não. O que é que é isso? Mano, eu nem sei que é mentira. É, é. Eu já falei, essa é a focaria desse mapa aqui. Tá ferido. O Alan P. ele fica pulando igual um macaco. Não tem jeito isso aí. Vai morrer, desgraçado. Vai morrer queimado. Mentira que tá aqui o Alan. Ah, foi isso aí. Caramba, o Duarte voltou e já tem o chumbo. O Duarte tá cagão, cara. Você viu o que ele fez? Ele deu uma volta na casinha. Ele deu uma volta e ficou na mesma casa. O que? Tem que ganhar de qualquer jeito aqui. Cara, esse vídeo aqui, se eu colocar na internet, o cara vai falar. O cara é bom pra caramba. O que que ele fez? O que ele fez? O cara é bom pra caramba. Eu vou louco! O que? O cara é bom. O cara é bom pra caramba. É, não é maluco! O que? O cara é bom pra caramba. Fala sério, que mentira! Atira bem primeiro o cara aí na aça Cara, no vídeo está gravado, você vai ver, eu volto para você o replay para você ver quem atirou primeiro Você atirou também, está gravando aqui também, ô trouxa É bom eu gravar para vocês verem Agora tem outro dedo duro aí fora eu Pegou Ai bateu, tem que vir Mas o que é isso? Cara, é bom Olha ele tirando sanguinho, você acertou aí Está gravado, está gravado Te dando uma bala né, de sanguinho que você está bom Ai que merda, estava sem bala Estava sem bala Boa aí Boa aí Vamos tirar os três Boa aí O cara é terrível naquela casa, cê veio na casa meu filho, pode ser que vai deixar que eu não tô lá mais não, tô atrás de cês. O cara é terrível. O cara não tá vivendo não. O cara é terrível. Nossa, isso aqui vai ver que eu não tô. Hã? O que que é? Tá gravado, mano. Tá gravado, cê vai ver. Essa aqui foi cagada. Cagada não. Cagada mesmo. Tá louco. Cagada, cagada. Cagada não tá gravado. Cagada não. É um mapa não, João? Não sei lá. Aí o mapa tem algum exemplo. Não está conseguindo mais qualidade, não? Mentira. Cara, esse vídeo aqui vai ficar pra posteridade, os caras só reclamando. Mas é ladrão, João. É, ladrão, é? Eu sei o Eduardo. Você vai ver quando você entrar nesse vídeo. Também vai ver. Ladrão, como que vai arrombar ele? Vai lá, mano. Vamos lá, mano. Não vá te ver. Não vá te ver. Você vai te ver. Não vai te ver? E aí o Eduardo ali ó, o Eduardo ali? Hã? Hã? O Eduardo ali Olha só mano Hã? 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 Fala pra sair da partida Hã? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, merda, acabou a bala. Vamos lá. 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 Vamos lá.